Silvio explica por que escolheu o nome TVS para o canal que ele havia ganhado na concessão em 1981. No momento, eu acabo de assinar um contrato com o Ministério das Comunicações, como eu já disse. Um contrato, e acabo, e esse contrato foi assinado e nós estamos transmitindo esse ato. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. E muita gente pergunta para mim, ô Silvio Santos, por que TVS e a TV Silvio Santos? Bem, é TV Silvio Santos porque, carinhosamente, os cariocas dizem que é. Não sei se os paulistas também vão chamá-la de TV Silvio Santos, mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. Meu programa já faz 22 anos que ele está no ar. Fazíamos os nossos programas num estúdio chamado Estúdio Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, esse canal ficou sendo a TV dos estúdios. Então, a TV Estúdios. Por esta razão, o nome TVS Canal 4 de São Paulo, que está no ar. E está no ar cumprindo a sua finalidade de abrir um novo mercado de trabalho e de oferecer a vocês, telespectadores, uma opção, uma programação variada, repleta de atrações. E antes de fazer, em 1981, a TVS, que depois virou o SBT, o Silvio já tinha a TVS no Rio de Janeiro, quando ganhou a concessão de uma TV local, apenas para o Rio Canal 11 do Rio de Janeiro, isso antes do SBT. Antes de 1981 foi quando ele ganhou a rede, quando ele pegou o que era da TV Tupi, antiga TV Tupi, extinta TV Tupi, para transformar em TVS e posteriormente em SBT. E a Daniela Beirute, filha do Silvio, contou no lançamento do Mais SBT para a imprensa, que vai ser um canal de streaming totalmente grátis para você que acompanha a programação do SBT, que o Silvio, agora, recentemente, chegou para ela e falou assim, vai chamar Mais SBT? O Silvio falou que ele queria a letra S também no streaming, no lugar do Mais SBT. Eu adorei a ideia do Silvio, mas já estava tudo encaminhado, né? Então ele tinha essa coisa com a letra S, realmente, e por isso ele colocou também, porque sempre trouxe sorte para ele. Tanto é que Silvio Santos tem dois S's.